A sua hora de levar o seu Renault zero quilômetro para a sua garagem chegou. Afinal de contas, a nova Globo Renault do bairro Glóriga preparou a semana recheada com ofertas incríveis. Nízio, bom dia! Bom dia, Fabio. Com certeza. Convido especial para você esta semana. Vem até a loja, me procure. Irei facilitar tudo para você. Tem o taxa zero, com entrada, sem entrada. Antes de você comprar o seu carro, me procure. Faça uma oferta, estou aqui para negociar com você. E vou facilitar tudo para você. Me procure, meu nome é Nízio, eu sou o gerente. Vou fazer uma proposta imperdível para você. Estou te aguardando, vem já para cá. Aqui na Globo Renault do bairro Glóriga, o seu próximo Renault está lhe esperando. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para esta semana, Renault Sandero Vibe, a partir de R$ 46.990. R$ 46.990. Para esta semana, tem Renault Logan Expression 1.0 com GPS, por R$ 49.900. Isto mesmo, a partir de R$ 49.900. Vale a pena você vir para a Globo Renault do bairro Glóriga, fazer um test drive. E se surpreender com toda a linha Renault. Para esta semana, Renault Kwid, a partir de R$ 29.990. É o lançamento. Renault Kwid, esta semana, na nova Globo Renault do bairro Glóriga, a partir de R$ 29.990. E para esta semana, Renault Duster Expression, câmbio automático, CVT, seis marchas, a partir de R$ 74.900. Isto mesmo, a partir de R$ 74.900. Mas na nova Globo Renault do bairro Glóriga, além da linha Zero Kilômetro, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós separamos esta super oferta para você. Vale a pena você vir para cá. Figa-te no vivace. Ele é completo 1.0. O ano é 2014. Custo-benefício é economia no seu bolso. Seminovos da nova Globo Renault do bairro Glóriga. Oferta especial por R$ 23.500. Eu disse só R$ 23.500. Então chegou a sua hora de levar um Renault Zero Kilômetro para a sua garagem. Ou quem sabe, um seminovo, mas com um cheirinho de novo. Daqui da nova Globo Renault do bairro Glóriga, que preparou ofertas incríveis. Esperando por você. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL